Todo mundo gosta de mim Todo mundo gosta de mim E conforme eu vou andando, eu vou parando e dando a mão Pras pessoas que me chamam e confessam sua paixão É polícia, é bandido, é bacana, é fudido Todo mundo dá um sorriso e me olha envermecido Todo mundo gosta de mim E até a roupa que eu uso, todo mundo quer usar Mesmo aqui estar no meu corpo, às vezes tenho que tirar Alguns vêm me dar dinheiro, alguns querem me tocar As meninas pedem beijos e sempre querem me abraçar Eu não sei se é o meu cheiro que é gostoso pra danar Até quando eu solto um peito, todo mundo quer cheirar Pode ser minha simpatia, o meu corpo, o meu olhar Mas o fato é que eu não encontro quem não canse de me amar Todo mundo gosta de mim Todo mundo gosta de mim!